O casal era um homem de 39 anos e uma menor de 16 que estava grávida. Eu converso agora com o Roberto Guimarães, ele é policial rodoviário federal e vai passar mais informações sobre essa ocorrência. Roberto, como que foi essa apreensão? É uma fiscalização de rotina nas proximidades de José Bonifácio. A gente fiscalizou um Fiat Uno, que estava o casal dentro. Eles vinham de Foz do Iguaçu, com o destino à Vitória da Conquista, na Bahia. Apresentaram nervosismo, não sabia dizer ao certo os motivos da viagem, que gerou uma vistoria no interior do veículo, onde a gente localizou seis tabletes de não a droga. Sendo quatro tabletes de crack e dois tabletes de cocaína. E eles foram presos e foram encaminhados para onde? Eles vão ser encaminhados agora para a Polícia Federal, onde deverão ser autuados em flagrantes pelo crime internacional de drogas. Ok, obrigada. Acompanhe mais informações no Diário Web.